Que mais lindo esse golfinho A carinha dele Tá chapadinho Olha Agora eles vão atrás da comida, esqueceram da gente Que nem cachorro, eles aprendem rápido A hora de comer Eles são muito inteligentes esse golfinho Tá comendo? Olha lá, pedindo comida, parece cachorro Parece cachorro pulando e pedindo comida Os bichos são inteligentes Você viu o que a mulher falou ali? A mulher acabou de falar, it's like a dog